O que é divertido aqui em Curitiba é que nós temos diversos tipos de potas e quando fazem esses cortes de árvores, etc ganhamos um figurino grande de por isso com troncos cortados ou quebrados e gerando, como essa aqui por exemplo esse é um modelo delgado interessante e o que é surpreendente é que ainda está em pé porque em cima aos poucos as folhas aparecem e a resistência aumenta, aumenta, lógico mas não entendo ainda de potas de árvores e como eu disse posso te ver a maneira de fazer vou ver lá em Paris na frente do jardão de planta onde um kit de caminhões máquinas vinha cortando arrancando tocos estocando pulverizando as árvores jogando sepilho ou sei lá como ele chama maria e isso a caçamba bacana infelizmente não voltei lá para ver o resultado imagino que eles devam ter plantado outras árvores é um lugar sagrado nesse aspecto ecologia meio ambiente e deve ser visitado por todos que forem a parede dá bons selfies tchau tchau